Fim de tarde Eu só desperto quando acende o farol Vai acontecer No fim de tarde, na viagem do sol Hora de te ver Nas avenidas, uma constelação Sonho e poder Luz e chamando pelo meu coração E ele por você Eu só desperto quando acende o farol Vai acontecer No fim de tarde, na viagem do sol Hora de te ver Nas avenidas, uma constelação Sonho e poder Luz e chamando Pelo meu coração E ele por você Preciso te encontrar De qualquer jeito Preciso te guardar Dentro de mim Luzes e flashes e leão e cristal Todo meu prazer Arado, rush, noite na capital Como deve ser Nessa cidade, tanto bem e tanto mal Tanta coisa no meu coração Na mesma hora, mesmo bate local Vou te esperar Na mesma mesa, finjo ler um jornal Guardo seu lugar Na longa noite, nosso ponto final Eu só desperto quando acende o farol Eu só desperto quando acende o farol E ele por você E ele por você Preciso te encontrar De qualquer jeito De qualquer jeito, eu preciso te guardar Vou te esperar Vou te esperar Na mesma mesa, finjo ler um jornal Guardo o seu lugar Na longa noite, nosso ponto final Pronto pra queimar Nossa paixão 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 Obrigada, gente! Bruna Caram, essa gracinha...